Nosso Melhor, com Estevão Nautro Estou aqui honrado hoje de receber Luiz Fernando Teixeira, o famoso Chibiu, diz que é uma lenda o Chibiu. Seja bem-vindo, Chibiu. Eu que estou feliz de voltar a Perinópolis depois de 20 anos. A gente trabalhou muito aqui no plano diretor de 2002 e agora o TCO me convidou para fazer parte da equipe que vai elaborar o plano diretor e eu vou ser um consultor pela experiência que eu tive já aqui na cidade. Muito bom, muito bom. E assim, antes, uma curiosidade, antes da gente entrar no assunto mesmo, esse apelido, Chibiu, que origem é? Essa origem começa no ginásio, primeiro ano de ginásio. A gente tinha um professor, César Ribeiro de Andrade, que recentemente faleceu, professor de latim e história. E ele era um professor muito exigente. Então, as pessoas não tiravam nota boa com ele. Então, numa das provas que a gente fez, as pessoas tiraram nota ruim e eu tirei dez. E ele falou, está vendo? Luiz Fernando é um bom aluno, é um Chibiu. Chibiu é um brilhantezinho. Ele queria dizer que eu era o aluno brilhante. Agora, vocês se imaginem, numa sala de aula de ginásio, 11 anos, 12 anos de idade, você falar que é um Chibiu, acabou, nunca mais deixou de ser Chibiu. E aí escreve com o X e com o X, não é? Na verdade, o Chibiu é um brilhante. Aqui no sul, no sul, no Minas Gerais. E no nordeste, aí eu aconselho as pessoas a lerem o Jorge Amado. Chibiu também é cultura. E me fala assim, há quanto tempo que você, você é um urbanista, e trabalha há quanto tempo já com o plano diretor? Olha, já há muitos anos. Desde 1974, quando eu morri da Inglaterra, eu fui em curso de pós-graduação na área de planejamento urbano, e a gente começou a trabalhar com essas questões relativas às cidades, plano diretor. E daí nunca mais paramos nisso. sempre trabalhando em várias cidades, e essa coisa vai evoluindo na medida do tempo e da tecnologia. Inclusive, um desses projetos seus é Palmas. Você esteve envolvido no projeto de Palmas, Nova Capital do Pocantins? Sim, no projeto de Palmas, a gente ficou envolvido com ele desde a escolha do lugar. É uma história longa, dizer essas coisas, como é que o Siqueira chegou lá. Ele queria fazer a capital em Araguaína. Depois ele me chamou para fazer só uma particularidade. Ele me ligou à noite dizendo, olha, eu queria que você achasse o centro do estado do Tocantins, do estado do Tocantins. Mas amanhã eu queria que você tucesse essa centralidade para mim. E era noite, eu não tinha instrumento nenhum. De repente, pensando sobre o mapa, percebi que aqui era um triângulo. E não tive dúvida. Encontrei o meio do estado do Tocantins, eu estava desenhando um triângulo no mapa do Tocantins. E é exatamente onde é Palmas hoje. Olha que interessante. E o mundo dá umas voltas. Você se acredita que esse lugar que o senhor escolheu, você, né? Eu chamo você. Escolheu com o Siqueira, eu apenas indiquei. Não, eu indicou que ali perto do Porto Nacional, é exatamente na fazenda de um primo meu, Batista Pereira. Na fazenda dele, que na noite por dia ele estava na fazenda lá, meio perdido no norte. Sogro do Gaguin, do deputado Gaguin. Isso, sogro do Gaguin. Que coisa interessante. Aliás, são pessoas que começaram em Palmas, desde o início ali, Batista e o Gaguin foram... Eu acredito que o Gaguin foi deputado constituinte já, né? Não sei. Acho que foi. Não sei se ele chegou a ser constituinte, não. Mas ele é bem militante mesmo, né? E eu, quando ainda jovem, eu ia para lá e achava interessante que quis a vida, e, na verdade, quis o Shibiru indicar para o Siqueira que seria ali na fazenda dele. E a minha esposa, ela era natural de Porto Nacional. É, você se lembra que naquela época houve uma briga, um choque dentro das cidades. Porto queria ser a capital, o Urupi queria ser a capital, a Araguaína queria ser a capital. E o Siqueira, ele... Em um determinado momento, ele teve a consciência de que fazer uma capital seria mais interessante, naquele momento, no estado do Tocantins. Agora, a escolha é específica, porque a gente marcou lá um quadrilátero de 90 por 90 quilômetros e voamos 136 horas de helicóptero, porque não tinha mapa, não existia mapa àquela época, para a gente entender, basicamente, essa área. E aí escolhemos quatro áreas dentro desse quadrilátero, dentro desse território que nós tínhamos apontado. E escolhemos, não escolhemos, fizemos um ranqueamento, primeira área tal, primeira, segunda. Aí um dia o Siqueira me chamou e falou, olha, vamos trocar a área 1 pela 2, porque eu quero fazer a capital na área 2. Falei, mas não dá, mais de 15 pessoas trabalharam nesse documento. aí, olha, vocês técnicos não entendem de geopolítica. Vocês são bons técnicos de gabinete, mas de política e geopolítica vocês não entendem nada. Se eu fizer a capital na margem esquerda do Tocantins, daqui a 50 anos, a margem direita vai querer separar do Estado do Tocantins, porque nós não fizemos nada na margem direita. Pelém, Brasília, todas as cidades, todos na margem direita. Eu vou fazer a capital na margem direita do Tocantins. Achei isso extraordinário. Mas não pode deixar comigo, que eu vou mudar o documento, uma análise inserindo a questão da geopolítica no trabalho. Isso é um processo de aprendizado, não é, Fibiu? Cada plano, vocês acham que vocês aprendem e vão adaptando, as tecnologias vão mudando. Então, já partindo para o plano de 2002, aqui de Pirinópolis, como é que era o cenário? O que existia de recursos, de tecnologia a seu dispor? Eu sempre digo que é sempre uma escadaria que você tem que subir, que não tem fim. Não tem fim porque tem novas tecnologias, novas demandas, novos questionamentos. Quando eu cheguei aqui em Pirinópolis, em 2002, não tinha um mapa, não tinha a era fotomomia, não tinha o Google, não existia nada disso. Então, o que a gente fez? A gente já tinha uma certa experiência. usamos uma metodologia chamada da percepção ambiental. O que era a percepção ambiental? Era olhar a cidade e conversar com as pessoas. Eu praticamente mudei para Pirinópolis de segunda a sexta-feira, ficava ali na pousada de Santa Bárbara, e trabalhávamos aqui, a equipe toda, e andávamos conversando com as pessoas e as discussões foram surgindo, os questionamentos. Logo, nós aprendemos que a cidade era muito dividida em tribos, eram tribos bem específicos. As pessoas que moravam aqui, tradicionais, os ambientalistas, as outras pessoas que vieram mudar para cá, que eram os estrangeiros, enfim, cada um tinha a sua demanda. Nós tivemos que aprender tudo isso para que a gente pudesse elaborar, mas sem tecnologia. Essa que era a questão fundamental. Então, o desenho resultante não é um desenho preciso que pode ser hoje. Hoje é tecnologia extraordinária. Você tem imagens de satélites, tem análises ambientais perfeitas, topografia, possibilidades de drenagem, essas coisas existentes. Enfim, solo que não é inadequado para a construção. Enfim, você tem uma série de informação que dá maior precisão para você trabalhar, principalmente nessa questão ambiental e na questão da estrutura do espaço urbano que você tem mais possibilidades de análise. Então, hoje, não é que é mais fácil. As demandas são outras. São demandas também tão complicadas quando eram 20 anos atrás. Mas a metodologia é muito semelhante à metodologia da percepção ambiental. O que nós fizemos hoje? Nós andamos pela cidade, estamos olhando. Não é só o projeto de gabinete, o mapa, que te dá aquela coisa da ambiência da cidade. A ambiência não é só o edifício, mas é como as pessoas usam a cidade, como as pessoas percebem o seu espaço. Essa é a questão fundamental. Como essa cidade tem base turística muito forte, ela precisa proteger aquilo que chamou as pessoas para cá, que é seu patrimônio histórico e sua natureza. Isso já era claro para nós na época que a gente fez o projeto, em 2002. Só que agora nós temos muito mais instrumentos para chegar com mais precisão ao projeto do plano diretor. E nesse trabalho de ouvir a população, como é que foi a participação das pessoas? Existia já uma participação ou ainda era muito tímida? A gente fazia duas coisas. A gente andava pela cidade e conversava com aquelas pessoas. Naquela padaria ali, que a gente parou ali perto da prefeitura, ali era o burburinho das cidades. A gente ia tomar café lá e conversava com os, já sabia o que estava acontecendo na cidade. Então, era muito interessante. E a gente andava mesmo. O que a gente aprendeu? Que a dona de casa sabe tudo sobre a cidade, muito mais que qualquer outra pessoa. A dona de casa é perfeita nesse aspecto de análise. Porque ela sabe qual é o problema do filho, sabe onde há dificuldade de andar na rua, de comprar, dessas coisas todas. Então, a gente aprendeu que a pessoa da cidade, a pessoa que tinha mulher, ela auxilia muito em fazer um projeto para a cidade. E aí, a gente tinha as audiências públicas também. Aí era a briga. A briga era feia. Porque as tribos chegavam lá para brigar. Não comigo, mas brigar entre elas. Porque cada um queria levar vantagem nos seus aspectos legítimos. As pessoas tradicionais da cidade, é legítimo. Eles construíram essa cidade. Os ambientalistas, é legítimo. Eles têm lá as questões fundamentais, ambientais perfeitas. Os estrangeiros criam uma cidade mais pacata. Os professores que vieram da Universidade de Brasília, as pessoas que vieram de Goiânia para morar aqui, é legítimo em querer dizer, olha, nós queremos uma cidade sem muito barulho, uma cidade tranquila. Então, quando você chegava nas discussões públicas, por exemplo, se falou muito em uma área de desenvolvimento econômico. Isso foi uma briga enorme. Teve. Acabou sendo aprovado. Mas a gente sabia que essa área de desenvolvimento econômico não tinha viabilidade. Essa é uma cidade ligada à cultura. Essa é uma cidade ligada à música. O primeiro jornal, o primeiro teatro, o primeiro cinema, não é uma cidade ligada à indústria, à tecnologia, vamos dizer assim, do transporte. Essas coisas a gente tem que entender bem. Tanto é que a gente propôs criar uma universidade da cultura aqui, em Pirinópolis, que era buscar, fazer como você faz hoje, nas cidades mais importantes dos Estados Unidos, do ponto de vista cultural, Princeton, Harvard, Oxford na Inglaterra, Cambridge, são pequenas cidades que têm universidades que dominam. Pirinópolis tinha, naquela época, a gente sentiu que ela tinha todo um poder de abrigar uma universidade. Quem mudava essa questão da Pirinópolis no meio da semana e do Pirinópolis no fim de semana? Essa era a questão que a gente... Já naquela época vocês perceberam isso. Já percebemos muito isso. Muito. Então, a gente achava que esse aspecto de trazer para cá uma universidade da cultura, ligado à música, hoje pode ser também isso, acho que não se perde, ligado à TI, tecnologia da informação, qual que é o problema. Então, acho que essa é uma visão de futuro que pode ser discutida nesse processo de elaboração do planeta. essa parte artística também dessa produção de conteúdo audiovisual que hoje para as redes sociais, curta-metragem, quem sabe até cinema, porque tem aí um cenário natural. Eu acho que não. Eu acho que cinema faz parte de todo esse conteúdo. Fizeram uma faculdade de turismo. Não é que está errado, mas deviam ter feito junto essa questão das artes cênicas, enfim, que trouxesse gente para cá. Com certeza. E uma coisa que é importante entender, quando se faz o plano diretor, existe uma obrigação, pelo Estatuto da Cidade, de uma revisão de 10 em 10 anos. Eu quero saber de você, é importante essa revisão, esse prazo, é um prazo que você acha que é saudável, não é? Como é que você vê isso? Eu acho que um plano diretor deveria funcionar que nem um Supremo Tribunal. Aquilo que não está dando certo, você tem que mudar logo. Você não pode esperar 10 anos. Então, isso aí, embora a cidade seja dinâmica, mas é uma questão lenta, tem questões que são fundamentais que devem ser modificadas dentro do plano diretor. Não pode esperar. Então, vamos olhar. Foi feita a Constituição? Foi feita. Mas você vai mudando a Constituição ao longo do tempo, na medida das demandas. A mesma coisa, eu acho, com o plano diretor. Você vai mudando o plano diretor. Por isso que um Conselho de Urbanismo, dentro de uma estrutura municipal, é muito importante para que ela possa colher essas informações. Não está dando certo. Isso vai mudar logo. Não vamos esperar 10 anos para consertar essas coisas, porque aí não dá mais tempo. É porque, às vezes, naquele momento, a fotografia se achava de um jeito, mas muda o cenário e tem que caminhar. Muda. A obra humana é imperfeita. Não adianta pensar que nós vamos fazer ou fizermos o melhor plano diretor e vamos fazer. Não. Ela é imperfeita. Então, isso tem que ter ajustes. Você vai colocando isso dentro do guardrail. Xibiu, e aí me fala um pouquinho assim, do plano de 2002, o que foi proposto que foi realizado? Hoje você vê que foi materializado. Bom, eu acho que o ordenamento territorial foi materializado, virou lei. O que não aconteceu foram as leis posteriores, que é os códigos suplementares que deveriam ser feitos. Código de obra, parcelamento, enfim. Mas o ordenamento territorial, bem ou mal, foi cumprido. Teve uma lei, essa lei foi aprovada, apesar das várias discussões. Mas as ações que foram propostas, que foram várias, só duas mesmas foram realizadas. Uma que foi o anel, o semi-anel viário, na parte sul, o sudoeste, que foi para tirar os caminhões do centro da cidade. Foi um resultado extraordinário isso, os caminhões da pedreira passavam por dentro da cidade. Isso foi uma demanda da população. Demanda da população. a primeira coisa que se falou aqui quando chegamos foi isso. E a ponte, aquela ponte de concreto nova que foi feita. Aqui a gente chama de ponte nova. Ponte nova. Aquela ponte também foi proposta no plano direito. Subida ali para o Carmo. Exatamente. Ela fundou as coisas assim. Outras coisas que não é, por exemplo, o mercado municipal devia ter sido feito, porque eu não conheço cidade que não tenha seu mercado municipal. e também essa coisa da universidade e também uma série de intervenções urbanas que a gente propôs para melhorar a qualidade do espaço público que não foram feitas. Tinha também alguns parques lineares também. Ah, o parque linear do Rio das Aulas que a gente propôs surgiu naquela época também, mas não... Lava-pés tinha sido proposto do Corre do Lava-pés? Não. Não. Hoje tem outros projetos também para o Lava-pés. Pois é. E daquele período para cá, você acha que o que você viu, que você está já conversando com a equipe do ITCO, com a equipe da prefeitura, tem alguma coisa nova, alguma ideia nova que você já percebeu aí que você pode dar um adiantamento para nós? A gente ainda está pensando muito sobre essas questões da cidade, mas eu acho que a gente tem que reafirmar algumas coisas. Por exemplo, o mercado, uma coisa que a gente tem que... O parque linear é uma coisa que a gente tem que voltar. E eu acho que precisa ter uma intervenção no espaço público. Agora, como assim, essa intervenção no espaço público? Melhorar a qualidade do passeio, uma qualidade da rua, da rurização, da sinalização, dessa coisa que as pessoas colocam nas frentes das lojas fazendo... E também pensar um pouco, eu acho fundamental, na Pirinópolis, que não é histórica. Eu acho que está muito esquecida. É um ponto aí fundamental para a gente trabalhar. Essa pergunta é importante. Na época de 2002, pensou-se os povoados, porque tem os povoados também, eles entraram no plano, não entraram... Não, não entraram no plano naquela época. O termo de referência feito pelo Estado não contemplava os povoados naquela época, só que contemplava o sítio urbano da cidade de Pirinópolis e um pouco do seu entorno. Era essa... E também era isso que se tratava muito, já no Estatuto da Cidade, que foi um pouquinho mais à frente, é que começaram a discutir a questão do plano diretor ter uma abrangência municipal não urbana. Uma pergunta que eu acho muito importante, que é assim, as pessoas ainda não têm uma certa... Diferencial o que é plano diretor, o que é gestão. Então, em poucas palavras que eu sei que é complexo, mas dizer assim, o que é... Até onde vai o plano diretor para não frustrar também as expectativas porque tem gente que acha que tudo vai ser resolvido pelo plano diretor. Eu vou fazer uma imagem que hoje eu aprendi com o Celomar, uma imagem da medicina. O plano diretor faz um diagnóstico da pessoa, o que a pessoa tem. mas esse diagnóstico depois ele vai precisar de especialista para fazer uma cirurgia, para fazer uma intervenção. É a mesma coisa do plano diretor. O plano diretor tem uma visão de futuro, estabelece as grandes diretrizes, os grandes eixos de crescimento urbano, ordenamento territorial, os sistemas viários que precisam ser reconstruídos ou construídos, tal como um novo anel viário você me perguntou, precisa ter. E aí ele vai indicar essas questões, para onde a cidade pode crescer, como que ela vai crescer, quais são as densidades, como proteger o centro histórico. São essas questões relevantes, por exemplo, o meio ambiente, a água, que hoje nós falamos da questão da água fundamental na cidade. essas coisas são naturais dentro do plano diretor. O que o plano diretor não faz é o projeto dessas questões. Então, ele faz o projeto da questão da água, faz o projeto do anel viário, faz o projeto da mobilidade, tem que ter um plano e você pode fazer isso dessa e dessa e dessa forma. Esse é o plano diretor. O resultado disso, em termos de intervenção, primeiro, é o controle. a prefeitura precisa ter um controle daquilo que foi proposto do ponto de vista da legislação. Isso é gestão. Já é gestão. Já é gestão. Ela vai fazer os projetos dentro do arcabouço de projetos que foram estabelecidos no plano diretor, o prefeito vai escolher quais eles têm condições naquele momento de fazer. aspecto financeiro também. Mas o plano diretor não pode deixar de indicar esses projetos, porque senão, como dizia o Jaime Lerner, eu fazia os projetos e deixava na gaveta. Na hora que aparecia dinheiro no governo, eu já tinha o projeto pronto. É essa a vantagem de quem é esperto do ponto de vista da cidade. Então, plano diretor são diretrizes, entre o plano diretor e a implantação tem a gestão e a gestão dos projetos, a gestão da implantação e também a gestão da revisão do plano, que é outra coisa, daquilo que não está dando certo. Então, isso é muito importante. Então, para as pessoas entenderem muito bem, você não faz no plano diretor intervenções, você propõe diretrizes para futuras intervenções. agora, na sua experiência, você já tem como contar com outros planos diretores, você já tem dezenas deles. Dezenas. A gente sabe que, na realidade, muitos planos diretores são feitos e vão para a gaveta, principalmente quando muda o governo, a prefeitura. Qual é uma cidade ou qual é uma experiência que você acha que é exitosa no sentido de garantir que esse esforço todo que está sendo feito realmente seja implementado e tenha uma continuidade? Olha, uma cidade que nós fizemos lá e realmente, você já sempre estava falando de Catalão, que foi uma experiência boa. Catalão, para mim, foi a melhor experiência do ponto de vista de um plano diretor, porque foi um resultado muito interessante do ponto de vista da... Teoria e prática, não é? Teoria e prática. Então, a gestão lá do plano diretor foi muito bem feita. São poucas cidades, muito poucas cidades que têm a capacidade de gerir um plano diretor. E como que Catalão viabilizou financeiramente a realização desses projetos? Olha, o Adib fez parcerias. Fez parceria com a Estrada de Ferro, fez parceria com as companhias de ônibus, fez parcerias. Então... Com os empreendedores. Com os empreendedores. Foi criando, foi implementando a cidade a partir das... Por exemplo, estou fazendo agora o Anel Viário, lá de Catalão. Esse Anel Viário já foi planejado desde o plano diretor. Não quer dizer que o que você planejou há 20 anos atrás não vai ser feito. Por isso que eu falei para você, a gente tem que rever coisas importantes do plano de 2002 que podem ser reimplantadas hoje. Isso é muito natural. Por exemplo, o Parque Linear. Não podemos deixar de reafirmar o Parque Linear do Rio das Algas. E aí, assim por diante. Agora, é muito difícil, porque o que acontece? Os planos diretores acabam virando leis de ordenamento territorial. O uso do solo, zoneamento, leis de parcelamento do solo, essas coisas assim. E isso frustra o prefeito. Ele quer fazer obra. Ele gostaria que o plano diretor dissesse para ele, faz essa obra, faz aquela obra, faz... geralmente, os planos diretores não fazem, eles não aplicam essa metodologia de indicar para o prefeito uma série de obras. Então, mais recentemente, a gente está criando o que a gente chama do plano de ação. É um plano de ordenamento territorial e, ao lado, um plano de ação. Que é o segundo passo... É o segundo passo após o plano diretor. Que aí você vai ter um cardápio de projetos e o prefeito pode começar a negociar com diversos agentes públicos e privados a implantação desses projetos. Olha, nós poderíamos falar aqui mais algumas horas, mas, assim, teremos outros capítulos para a gente falar. Nós estamos iniciando uma série do nosso melhor para falar do plano diretor, dessa experiência, esse case que eu acredito que vai ser o melhor plano diretor que o Chibiu já esteve envolvido, porque cada vez a gente vai aprimorando, a gente espera isso e que a gente possa fazer isso na cidade, que é uma cidade histórica, uma cidade mais antiga de Goiás. Tem uma briga aí com a cidade de Goiás e Pirinópolis, mas é um presente que Pirinópolis já vai chegar aí há 300 anos. Qual é o presente que a gente quer dar para essa cidade? Então, para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero que você, o seu conselho para a população, para as pessoas que amam o Pirinópolis, que vivem aqui, como que eles podem participar de um jeito que seja proativo, focado na solução, que fuja daquela história de guerrear cada um, guerreando pelos seus... Qual que é o seu conselho que você quer deixar para encerrar, para que as pessoas possam fazer o seu melhor pelo coletivo de Pirinópolis? A primeira coisa é que eles precisam amar a cidade. No momento que eles estão amarem a cidade que eles estão vivendo, vai ser mais fácil dialogar entre as pessoas. A segunda pessoa, tempo desse, é que as pessoas precisam entender os outros. Ninguém é dono da verdade. A verdade tem que sair do consenso, do consenso coletivo. As pessoas precisam entender que Pirinópolis é uma cidade extraordinária, uma cidade que o Brasil inteiro gostaria de conhecer. Então, nós temos que valorizar isso. Por que nós temos que valorizar isso? Porque se a gente valorizar esse patrimônio ambiental, esse patrimônio histórico que está aí, ajudando também as pessoas em processo de desigualdade, nós não podemos deixar de pensar nesse aspecto humano do plano diretor, então, eu acho que a cidade de Pirinópolis vai construir um plano diretor muito interessante para toda a sociedade e não só para grupos específicos da cidade. Isso aí. Um plano que contemple quem é da cidade, quem chegou para a cidade, para o turista, as diversas classes, ser inclusivo, ser construído de forma orgânica. é o que a gente espera. Então, esse é o programa de hoje, fico feliz aqui novamente, gratidão pela sua participação. E, quando a gente começou o programa nosso melhor há dois anos atrás, você fez uma participação quando a gente falava do plano diretor de Goiânia ainda. Então, hoje eu tenho condição de fazer isso pessoalmente, está sendo uma alegria para mim. para mim também, pode ter certeza. Então, é isso. Ficamos por aqui. Quem curtir pode nos acompanhar no Instagram, Estevam Dalton, o programa nosso melhor, nas redes sociais, nas SAGES, que a gente possa acompanhar essa linda história de repensar, de planejar Pirinópolis para pelo menos ali, 2027, quando completa 300 anos e para os próximos capítulos. Até a próxima. Você ouviu no Sistema SAGES Nosso Melhor com Estevam Dautro.